Olá, turminha! Tia Lorena, mais uma vez para dar uma aula de português. Claro, é óbvio que a Tia Lorena hoje também vai falar de advérbio. Nós vamos começar corrigindo a nossa atividade de casa, que foi do FA. Lembrando que a Tia Lorena passou a página 3, né? Tia Lorena, página 4. A página 4 nós vamos fazer quando nós estivermos em equipe, em grupo. Tá ok? Então agora, nesse momento, nós vamos fazer a correção da página 3. A questão 1 e 2, ok? Vamos começar. Na primeira questão diz o seguinte, leia as frases e responda. Gente, eu já até falei na aula passada que se você verificasse pelo quadro de advérbios e suas classificações, você iria ficar cada vez mais fácil. Vamos aqui. Gosto de brinquedos modernos. Eu estou afirmando. Não gosto de brinquedos modernos. Olha aqui o não. Se aparecer o não, é o não de negação. É um advérbio de negação, não é isso? Quando eu digo não gosto, quando eu falo não gosto, é porque eu não gosto de algo, de alguma coisa. Ok? Vamos ver o que que está me perguntando. Os sentidos das frases são? São iguais ou diferentes, gente? Quando eu falo gosto de brinquedo, estou dizendo que eu gosto. E a outra? Não gosto de brinquedo. Tem o mesmo sentido? Não. É o sentido diferente. Você vai marcar diferente. Próximo. A palavra não se refere a quem? Vamos ver. Olha aqui a palavra não. Ó, não. Não gosto. Está referindo ao meu gosto. E essa palavra gosto vem de que verbo? Do verbo gostar. Que está onde? Na primeira conjugação, terminada em ar. Então, refere-se ao verbo. Aqui embaixo você vai marcar o verbo. Substantivo não. Outra. A palavra não passa a ideia de que, gente? Quando eu digo não, passa a ideia de negação. Você vai... Deixa a Tia Lorena aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se dá para responder aqui. Não, vou tentar não. Diferente, verbo, negação. A primeira questão está corrigida. Vocês colocaram certinho. Podemos passar para a segunda? Vamos lá. Segunda questão. Já na segunda questão, eu vou utilizar as classificações do adverbo, né? Se eu observar, no finalzinho da frase, entre parênteses, eu tenho a classificação dos adverbos. Na primeira aqui, diz o seguinte, ó. Na segunda. Complete as frases com os adverbos de acordo com a circunstância descrita entre parênteses. Gente, a circunstância está entre parênteses. Você vai apenas identificar. Vamos ver. Lembrando, é claro, que tem vários adverbos que se encaixam aqui. Então, perfeitamente, você pode colocar o adverbio que faça sentido na frase. Ok? Vamos ver. Letra A. Eu gosto de melancia, intensidade. Quero um adverbio de intensidade que eu possa colocar aqui. Eu gosto o quê? Muito. Tia Lorena vai colocar muito. Se você tiver colocado outro, né? Eu gosto pouco de melancia. É um adverbio que indique intensidade. Ok? Letra B. Tem um espaço. Eu me atrase para a festa. Dúvida? Dúvida. Talvez, né? T maiúsculo porque é o começo da frase. Tia Lorena, se eu tiver colocado outro, dá certo? Também está correto. Letra C. Fiquei a semana toda. Lugar. Quando eu falo de lugar, fiquei... Fiquei aonde? Fiquei ali. Não é? Fiquei ali. Ó, expressa o quê esse adverbio? Lugar. Letra D. Também eu tenho um espaço e tenho um estudaremos juntos. Tempo. Se eu estou falando de tempo, eu posso dizer... Hoje. Hoje. H maiúsculo, começo de frase. Hoje estudaremos juntos. Lembrando que eu posso também utilizar outros adverbios de tempo que tenham sentido. Letra E. Nós caminhamos modo. Se eu estou falando de modo, eu posso dar sentido à frase. Como, Tia Lorena? Nós caminhamos rapidamente. Lembrando que você pode encontrar lá no nosso quadro de classificação de adverbios. Alguns adverbios que se encaixam nas frases, ok? Letra F. Espaço. Irei ao parque com vocês. Afirmação. Certamente, né? Certamente. Certamente, irei ao parque com vocês. E a letra G. Você sabe que eu gosto de giló? Negação. Que adverbio a gente utiliza muito quando a gente fala de negação. Não, né? Eu não gosto de giló. Questão de casa corrigida. FA corrigido. Página 3, ok? Vamos passar para a nossa atividade de classe. Que vai dar continuidade na página 25 do nosso livro digital. Vale lembrar que nós vamos também dar continuidade no exercício de adverbio. Nós vamos identificar. E olha que interessante. Tia Lorena hoje vai falar de tirinha. Vai até pegar um pouquinho lá do componente curricular produção. Tia Lorena vai estar falando mais um pouco sobre tirinha. Vocês sabem que eu amo HQ. Então nós vamos falar disso lá em produção. Tia Lorena não vai introduzir não. Vamos logo para a atividade. Vou explicar todas as questões. Ao terminar, você vai fazer. Por que é interessante você assistir o vídeo? Porque às vezes a forma que eu explico é uma forma que você entende mais rápido. Às vezes você deixa de assistir o vídeo para ir responder. E acaba surgindo dúvidas. Então é legal você assistir o vídeo e tentar tirar suas dúvidas, ok? Vamos começar? Página 25 do nosso livro de português. Analise a charge a seguir. Em sua opinião, que tipo de sentimentos os personagens parecem expressar? Aqui, no começo, eu tenho aqui... Deixa a Tia Lorena pegar aqui o meu livro, porque fica melhor. Eu tenho aqui uma foca e um urso palá, não é isso? Ao olhar, ao olhar a imagem, eu consigo perceber que praticamente parece que as geleiras derreteram. Vocês concordam? Ó, eles estão em cima de uma pedra de gelo e estão se comunicando. A focazinha, bem aqui em cima, ó, tem o seguinte. Aquecimento do planeta já é o maior evento climático em dois mil anos. A foca fala o seguinte para o urso. Será que os humanos estão tentando minimizar essa situação? Aí o urso respondeu. Sei não. Tem uns acreditando que nem existe aquecimento global. Gente, será que existe o aquecimento da terra para as geleiras derreterem? Claro que sim. Lembra da reportagem digital que vocês fizeram? Vocês falaram sobre isso. Falaram sobre problemas climáticos. Tá certo? Então, é isso que esses dois estão abordando nessa charge de uma maneira. De uma maneira que chame a sua atenção. É interessante que aqui do ladinho, ó, eu tenho onde eu encontro a charge, né? A fonte de onde eu vou encontrar essa charge. E a primeira questão vai falar exatamente sobre isso. Ok? Vamos lá. Você vai responder o quê? Vou voltar de novo para a pergunta. Em sua opinião, que tipo de sentimento os personagens parecem expressar? Gente, olhando para o rosto deles. Será que eles estão felizes? Será que eles estão preocupados? Será que eles estão tristes? Não sei. Está acontecendo alguma coisa. Se você vê, né? A foca se preocupa e o urso também. Porém, na charge, eu tenho algumas classificações de adverbios. Vocês conseguem perceber? Vamos já passar para ela. Então, você vai responder aqui na primeira questão. Que sentimento a charge lá em cima do urso, o polar e da foca está expressando? Ok? Segunda questão. Encontre os adverbios utilizados na charge. Em seguida, transcreva e classifique. Tia Loren não quer transcrever? Escrever aqui. Vamos ver, gente. Se você observar, vamos ver o da foca. O da foca, ela fala assim, ó. Será que os humanos estão tentando minimizar essa situação? Ao olhar para essa fala da foca. Eu encontro algum adverbio? Não, né? Vamos para a do urso. O urso diz assim. Sei não. Tem uns acreditando que nem existe aquecimento global. Eu tenho dois adverbios. Quais são? Não e nem. Opa! Não e nem. São adverbios de quê? De negação. Show de bola. Você vai lá na segunda questão. Colocar não e nem, né? E negação. Porque está pedindo aí para classificar. Na terceira, eu tenho uma tirinha que também faz parte da minha HQ. Uma maneira também... Tia Lorena, qual é a diferença? A tirinha, ó. É uma tira, né? De quadrinhos. Tia Lorena vai explicar isso depois. Leia a tirinha a seguir. No primeiro quadrinho diz assim. Uau! O Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Opa! Propagavam fake news. O que é propagar? Divulgar. Espalhar. E quando ele diz assim, ó. O Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Divulgavam fake news. O Facebook excluiu, ok? Propagar é divulgar. Aí a meninazinha, no segundo quadrinho, que é aqui, ó. Ele fala o seguinte. Essa é uma ótima notícia. As fake news têm se espalhado cada vez mais e só fazem o mal. Tia Lorena já falou da fake news, que é a notícia falsa. E no último, diz o seguinte. Só para garantir, é melhor confirmar se essa notícia é verdadeira mesmo, né? Então, ele disse aqui que o Facebook excluiu as fake news, né? Divulgou muito que acabou excluindo. E aqui a menina pede para ele confirmar. Então, a maneira é engraçada dessa tirinha. Aqui eu tenho o quê? A fonte. Você aí mesmo disse em casa, né? Eu tenho a fonte de onde foi tirada essa tirinha. Agora eu vou o seguinte. Gente, pelo amor de Deus. Olha que coisa fácil. No trecho, o Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Qual é a palavra que pode substituir adequadamente o termo destaque? Vamos ver. Desmentiam, inventavam ou divulgavam? Vamos ver. Vamos ver se tem sentido. O Facebook excluiu várias páginas que desmentiam fake news. Não tem sentido. Vamos para a outra. O Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Inventavam fake news. Ó, sentido não, já que o fake news já é inventado. É uma notícia falsa. Vamos ver a outra. O Facebook excluiu várias páginas que divulgavam fake news. Tem sentido? Claro, a tia Lorena falou. Propagar é divulgar, né? Então você vai aqui em divulgavam e marca o xizinho. Até aqui, ok? Página 26. Qual a sua opinião, ó. Gente, é pessoal. É a sua opinião. Qual a sua opinião a respeito da sugestão do personagem no último quadrinho? Quando a meninazinha aqui, ó. Ela pede para o rapazinho confirmar a notícia. Qual é a sua opinião? Você acha que ela fez correto? Por que que ela fez correto? Porque se é fake news tem que fazer o quê? Tia Lorena explicou. E eu tenho certeza que você vai responder aí em casa. Então aqui é pessoal. Você vai dizer o que é... Qual é a sua opinião em relação ao quadrinho. O último quadrinho. Ok? Quinta questão. Quais advérbios foram empregados na tirinha? Você vai descer novamente. E aqui você vai encontrar advérbios. Coloca lá embaixo e classifica-os. Ok? Do jeito que a Tia Lorena explicou aquela do nem e do não. Ok? Sexta questão. Escreva orações que apresentem advérbio de... Afirmação. Gente, eu estou afirmando. Você vai escrever... Tia Lorena, eu não estou entendendo não. O que que é oração? O que que é oração? Ah, escutei aí de casa. Oração é frase. Você vai escrever uma frase. Que tenha um advérbio de afirmação. Certamente, né? Eu estou afirmando. Um de negação. Um de intensidade. Pronto. Essas três. A, B e C. Até aí, ok? Todo mundo vai fazer o dever de casa, ó. Simplesmente perfeito. Todo mundo entendeu? Gente, essa é a nossa aula de hoje sobre advérbios. Tia Lorena explicou todas as questões que vocês têm que fazer em casa. E eu conto com vocês para as atividades saírem, ó. Ok. Tá certo? Beijão e até a próxima aula.